Eu tenho várias reuniões com diferentes instâncias, com o parlamentário, mas também com o governante, o oficial não governamental, não governante, o oficial não governamental. Então, a linha que vai ter a mensagem com a 13, aqui na Aruba, nós temos que pôr ordem no assunto, mas se nós mesmos não fazemos, outro não vai fazer para nós. Na Holanda, uma preocupação grande para as finanças públicas, especialmente em vista de que o Banco Central acaba de publicar uma cifra diferente do que a AFT e a Tabata tem. E também, o pronóstico é que o Banco Central vai rebarcar o crescimento econômico para Aruba, porque aqui tem mais preocupação com se o nosso pai logra, e para a operação assim entre o governo de Aruba e o governo de Holanda. E não tem dúvida, especialmente confusão, mas nós também, e não só por baixar a aclaração, ayer o Banco Central está em parlamento, mas ainda não pode dar uma contesta de quanta indiferença, e se está algo que nós temos que fazer, um pouco mais, de repente. E um outro tema também, para que o Comitê Bisa, nós temos que pôr ordem no nosso assunto no mês, para evitar que o outro te pônei, está é tema de justiça, é tema de integridade e gobernação. Mas só, para não ser sincero, aqui na Aruba tem um pouco que está passando que não está bom, um pouco que está passando que eu tenho que investigar, e nós não estamos atendendo nem as diligências que nós temos atendendo. E o que está passando? Se nós mesmos nos fazemos, então o Holanda está capaz de fazer algo, mas não é assim na Saint-Martin, para vir com a integridade da Câmara, e não está imponendo agora, para o Anwaisen, ou para o KB, como nós temos que fazer. Ofta, vai vir o EODC, onde o Zucatrobe de parte de Holanda, então, nossa pera, a roupa de nossa autonomia acaba, a nossa querida com o nosso mês por, e se nós não fazemos, outra também fazemos, a nossa perda mais a nossa autonomia. Também o mensagem está, quando nós temos que pôr ordem, desordem com nós, nós temos que pôr ordem, assunto na Aruba mesmo, para evitar que o outro não tenha, assim é para nós.